Elisabeth Motim e Pedro Pinto anteciparam a celebração do dia dos namorados de forma sensual e provocante. A empresária e o manequim de esperança de preconceitos e, na lujosa suíte natura do Banamo Hotel, revelaram como é que o namoro começou. Fui eu que mandei a primeira mensagem no Instagram, revela a Elisabeth ao nosso site. A empresária, de 28 anos e o manequim, de 27, começaram por ser apenas amigos mas a distância entre Salgueiras e Lamego não impediu o romance. Conheceram-se pessoalmente na noite de São João, no Porto e, em Lisboa, deram o primeiro beijo. O pedido de namoro aconteceu no dia da mulher, 8 de março, com uma caixa de chocolates em forma de coração, recorda Pedro. O primeiro dia dos namorados também foi num motel quase a celebrar o ano de namoro, o casal já viveu vários momentos românticos. O primeiro dia dos namorados também foi num motel, risos, recorda a Elisabeth. Para apimentar a relação o casal usa os truques habituais para sair da rotina. Vamos jantar fora, ao cinema e viajamos, conta Pedro. Nós não temos muito tempo porque estou sempre a trabalhar. Passamos muito tempo no meu local de trabalho, acrescente a Elisabeth, que se encontra cada vez mais adertada com a sua loja, back closet. Separados, ela no norte, ele no centro, Elisabeth e Pedro não planão, para já, viver juntos. As coisas acontecem quando tenham de acontecer, afensa Pedro Pinto. E se o tema casamento nem sequer verá a baila, já constituir uma família é algo que ambos desejam. Falamos sobre essas coisas, risos. Não temos previsão mas angusqueremos muito, acrescente a Elisabeth. Confiança, sinceridade e cumplicidade com o negócio de Elisabeth é erguento em poupa e Pedro é o primeiro a revelar qual o segredo do sucesso da namorada. É a persistência dela, o trabalho dela. É trabalhadora como eu nunca vi. Ela tem aprendido muito e, como não tem quem a ajude, tem de trabalhar para ela própria, para sobreviver, diz o Manuquim. Mas Pedro Pinto também não se pode queixar. O Manuquim é, juntamente com o irmão, fundador da M-Rollam, uma empresa de gelados apesarões feitos usando uma técnica tailandesa, duas espátulas e uma superfície gelada. O negócio está a correr bem, estou muito contente, revela. Cuidadosos com a imagem, Pedro assume-se como o mais viciado nas redes sociais. Ela faz mais historias mas eu sou mais focado. Gosto de fotografia e, como sou modelo, é algo que me agrada. E o mais vaidoso é ele. Demora 30 horas a arranjar-se, tem de ser tudo ao pormenor, risos, conta a Elisabeth. E porque estamos quase a chegar ao dia dos namorados, o casal revela os três segredos para manter uma relação, confiança, sinceridade e cumplicidade. Pensei que aquilo podia separarmos. Elisabeth venceu a Casa dos Segredos no final de 2014. E assume que voltaria a concorrer ao reality show da TVI. Foi uma experiência única. Fez-me amadurecer muito, conhecer um pouco mais de mim, das pessoas. Passarmos momentos muito divertidos. A interação com o público, com as câmaras tudo é benéfico. O que não se sabia é que, em 2018, Pedro passou todas as fases dos castings para um reality show da TVI e quase entrou no Secret Story 7. Quando ele se estava a aproximar da fase final, fiquei um bocadinho triste. Não por ele, mas por tudo. Ainda não tínhamos assumido e era eu que ia ficar cá fora a levar com tudo. Eu sei o que é o pós-Casa dos Segredos. Ele não sabe.